A vereadora professora Gely Sanches do Partido dos Trabalhadores utilizou a tribuna para falar sobre a necessidade de abertura de mais vagas na rede pública municipal. Qual foram as procuras que a senhora teve no gabinete de pessoas com essa necessidade, vereadora? Bom dia, um prazer muito grande poder estar esclarecendo à comunidade a nossa fala hoje na tribuna. Nós somos procurados, estamos sendo procurados por um quantitativo muito grande de mães que não conseguiram vaga para as suas crianças. E o que nos assusta é as crianças de 4 e 5 anos, que são crianças pertencentes à pré-escola. Nós temos uma emenda constitucional, a emenda constitucional 059 de 2009, que fala que o ensino público é obrigatório para as crianças de 4 até 17 anos de idade. Se o município não oferece vagas para essas crianças, precisa encontrar uma forma de poder colocá-las na escola, porque é obrigatório o ensino dos 4 aos 17 anos. Estamos nos preocupando também, há algumas vagas para o ensino fundamental também, do primeiro ao nono ano. E nós nos preocupamos com isso pelo quantitativo também da lista de esperas, que nós podemos olhar essa lista de espera, tanto no CEMEIS como também na rede municipal com relação às crianças de alfabetização e do primeiro ao quinto ano. Da mesma forma, nós também solicitamos o apoio do Estado para as vagas do ensino médio. Nós estamos encontrando aí adolescentes que estão sendo encaminhados para locais muito longe das suas unidades escolares, e essa é uma preocupação, e muitos não conseguindo vagas para o ensino médio. E é uma preocupação porque é obrigação do Estado. E quando eu digo Estado, são os órgãos municipais, estaduais e federais. É um dever deles de poder garantir que todas as crianças de 4 a 17 anos, elas estejam nas unidades escolares. Então, o nosso pedido, enquanto vereadora, é buscar saber das autoridades constituídas no município, quais são as ações que a Secretaria de Educação está fazendo para poder colocar todas essas crianças que estão na fila de espera dentro das unidades escolares. Legenda Adriana Zanotto